Como você avalia o desempenho até agora da candidata a vice-governadora Mônica Bahia? Mônica é uma figura fantástica, eu tenho tido a oportunidade de conhecê-la mais de perto e pelas participações que temos tido em eventos no interior, aqui em Salvador, enfim. E Mônica é uma figura que realmente tem todo o nosso apoio e confiança para ser vice-governadora e vai ser uma grande vice-governadora para a Bahia. Foi uma boa descoberta e uma boa presença nova na vida pública da Bahia.